Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff já está em Caracas, capital da Venezuela, onde participa nesta terça-feira da 46ª Cúpula dos Presidentes do Mercosul. A presidenta chegou ao país vizinho na noite de ontem, às 9 horas da manhã. Pelo horário local, que é de uma hora e meia a menos em relação à Brasília, acontece uma cerimônia de oferenda floral e também uma fotografia oficial dos chefes de Estado do bloco. Em seguida, os presidentes participam de uma reunião privada. A sessão plenária da 46ª Cúpula do Mercosul e também a cerimônia de transmissão da presidência temporária do bloco, que vai passar da Venezuela para a Argentina, estão marcadas para as 11h15 da manhã. A presidenta Dilma embarca de volta para Brasília às 2h da tarde e a previsão de chegada de Dilma à capital é por volta de 8h15 da noite de hoje. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.